Proteção contra o sol forte de Teresina é um dos motivos para o uso de películas em automóveis. Segundo o inspetor Jonas Mata, para usá-las corretamente é preciso seguir as normas do Conselho Nacional de Trânsito com TRAN. As reflexivas, por exemplo, são proibidas. A película refletiva já é proibida pela resolução 254. A película permitida é a película não refletiva, que é aquela mais escurecida, só que ela tem uns padrões. O inspetor Jonas Mata explica que o aparelho luxímetro, que mede a luminosidade da película, ainda não é usado no estado, mas as fiscalizações acontecem. São vários pontos que a gente tem que destacar porque as pessoas querem se proteger. Elas querem ver o ambiente exterior ao veículo, mas não querem ser vistas por questão de segurança. E quando está chovendo, e principalmente quando é à noite, a presença dessa película vai dificultar a visibilidade. Você de repente vai querer fazer um deslocamento para a esquerda ou para a direita, um deslocamento lateral, vai olhar para o retrovisor, não vai conseguir visualizar se você tiver com a película muito escura. Então isso já vai te atrapalhar. Esse tipo de película mais escura corresponde a 80% das vendas e não está incluída no padrão permitido por lei. Para além da estética, da tentativa de diminuir o efeito dos raios solares, os motoristas estão em busca de segurança, principalmente à noite. O proprietário desta loja especializada em películas diz que sempre informa aos clientes o que pode e o que não pode. 80% dos nossos clientes hoje, eles chegam procurando a película mais escura, certo? Por qual motivo? Em questão da segurança, em questão da privacidade. Mas todos eles, todos esses clientes que chegam procurando essas películas, nós, antes de oferecer o produto, aplicar o produto no seu carro, nós informamos ele que essa película não está conforme o Conatran. Existem diversos tipos de películas. O modelo antipacto é adotado pelos clientes como medida de segurança. A segurança, ela é mais uma película anti-impacto, anti-vandalismo. Isso quer dizer, frisando bem, ela não é a película prova de bala. É uma película que ela suporta impacto e ela não deixa os estilhaços caídos na pessoa, no ambiente, e a pessoa não consegue penetrar dentro do carro. Felipe Gustavo não abre mão da película no veículo. A questão segurança é um dos motivos. Hoje em dia está muito perigoso, né? Eu acho que a gente precisa, eu acho que hoje é uma coisa necessidade já, essa questão da película em carros, né? E eu sempre opto por uma mais escura, justamente pela questão da segurança e também da privacidade. Vamos lá. O que é isso?